Agora são 11 horas de 14 de maio de 2019 e nós fizemos as atividades hoje físicas para começar, muito controlariado o rapaz aí, mas foi. E depois viemos para a lousa. Eu estou querendo fazer com ele algumas tarefinhas com as classes de palavras, que na mesma época eu vi que foi muito bom, o retorno foi ótimo e rápido. Então ele mesmo já tomou iniciativa hoje, já começou aqui. Olá Matheus, o que é? Eu aí é o que? Estou é o que? Na primeira pessoa, né? Do singular. Indo é o que? Verbo ir. É logo que sou verbal. Agora esse indo é o que mesmo, em verbo? Sim. Presente contínuo. E em português a gente fala o que? Gerúnio. Ok. Para é o que? Para, 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 para é preposição. Isso. A é o que? Artigo. Artigo. Definido. Lous é o que? Substantivo. Isso. Então, eu é o que? Pronto. Isso. É logo que sou, Matheus. Como eu te falei, verbo auxiliar com o verbo principal que pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no passivo. Gerúndio é aquilo que você chama de presente contínuo. É isso aí. Então, para é o que? Precondição. A é o que? Artigo. Lous é o que? É... Substantivo. É...